O João Jesus continua a ser a prova única de bombeiros e tem sobretudo gosto de participar de todos os anos. Sou mesmo quem está cá para sentir e ver o que é o mundo dos bombeiros em Portugal, continental, ilhas, internacional. É uma valvência enorme, entra ajuda, o convívio agora na parte final. É espetacular, só mesmo estando cá para assistir. Foi um desafio que nós criamos entre nós. Acho que ninguém cá tinha vindo da corporação. Então eu mais sete camaradas, reunimos-nos, éramos dez, mas houve dois que por motivos profissionais não puderam vir. Então viamos oito. Os bombeiros precisam disto. A população precisa perceber que os bombeiros estão preparados fisicamente e não só. É o retorno à população. É muito bom. Eu comi com os outros bombeiros, mesmo com os nossos bombeiros também. E é tudo a apoiar. É muito bom. Foi uma experiência engraçada. Não esperava esta envolvência à toa dos bombeiros. Ainda bem que é assim. Conhecemos outras cooperações. Estamos falando com outras pessoas. Temos outras culturas e conseguimos falar em estudos. É dos poucas provas que realmente conseguimos equipar o equipamento que usámos de dia a dia e testar o corpo quase ao limite. É um convívio e cria-se muita camaradagem e, quem sabe, amigos ao longo da data.